E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência Esse é o DJ Rei, o cara é sujeito ruim Se liga na minha visão, que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, Vigi, vai embora sem capaço Vem pro Elipa, Vigi, vai embora sem capaço Vem pra Mandone, Vigi, vai embora sem capaço Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Vem pra Spazinha, Vigi, vai embora sem capaço Vem pro Elipa, Vigi, vai embora sem capaço Vem pra 17, Vigi, vai embora sem capaço O papai é foda, novinha, o papai é brabo Olha só novinha, vê do jeito que eu faço Tu vem pro Baile, Vigi, vai embora sem capaço Tu vem pro Baile, Vigi, vai embora sem capaço Vem novinha, 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 da pepequinha que os criei E aí Alex Original, tá sem freio? Então passa por cima da concorrência E se é o DJ Rei, o cara é sujeito ruim Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Se liga na minha visão que eu vou te dar-lhe o papo Vem pra 17, Vigi, vai embora sem capaço Vem pro Elipa, Vigi, vai embora sem capaço Vem pra Marconi, Vigi, vai embora sem capaço Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Se liga aí novinha, ó, o papai é brabo Vem pra Escazinha, Vigi, vai embora sem capaço Vem pro Elipa, Vigi, vai embora sem capaço Vem pra Desentante, Vigi, vai embora sem capaço O papai é foda, novinha, o papai é brabo Olha só novinha, vê do jeito que eu faço Vem pro Elipa, Vigi, vai embora sem capaço Vem pro Elipa, Vigi, vai embora sem capaço Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem novinha Da pepequinha dos cria Vem novinha, vem novinha, vem novinha Vem novinha, vem novinha, vem novinha Da pepequinha dos cria